Bom pessoal, trata-se do toche e do porta-mala do PT Cruiser. Ele dá um defeito, do nada para de abrir o porta-mala. Então aqui você arranca o símbolo com cuidado, são três parafusos, mas fita dupla face. Pega uma chapa de raio-x e vai enfiando a chapa de raio-x devagarzinho assim, álcool isopropílico até cortar. Vai soltando. Enfim, aqui é o soquete, aqui é o puxador e aqui é o tocha, o contato. Esse contato aqui, se apertou, ele dá contato, mas com o tempo ele suja, ele vai dando problema. Aqui é o seguinte, você vai removendo aqui, vai enfiando aqui, uma espátula fininha. Você vai enfiando a espátula fininha aqui e ela abre. Abriu em volta, você pega um álcool isopropílico com guardanapo, limpa esse lado, limpa o lado de dentro. Depois você passa uma colinha vedante aqui, tem que ser uma colinha essas que cola tocha de celular. Colou, conectou no lugar, aí você vem aqui, passou, passou de novo. Só meio complicado. Ela fica desse jeito aqui, conectada lá. Colocou, aqui tem os cabos e outro vídeo eu faço desmontando lá a tampa traseira para tirar esse tocha aqui. Não precisa fazer adaptação, vi gente aí colocando outros botões, fazendo adaptação, fazendo maior gambiarra aí. E não fica original o carro, né? Não fica bonito. Primeiro, vamos testar, pessoal. Consegui com a mão só a mão e coloca tripé. Vamos ver se o tocha realmente vai funcionar. Abriu aqui, ó, abro o porta-malas, ó. Tocha, ficou 100%, pessoal.